SAF do Galo, informações exclusivas, Arena MRV, quando será o primeiro jogo? Reforços vem aí? E a dívida do Galo, tenho novidades, esse é o Jogo Rápido, eu sou Marco Jeves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. O Jogo Rápido está no ar, antes de mais nada, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no Bicagalo e ative o sininho de notificações, mas lembrando que esse conteúdo vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, então não perca e não deixe de dar a sua curtida. Vamos às notícias. Hoje estive na reunião com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, com o CEO, Bruno Muzi, diretor de comunicação, André Lamonier, outras pessoas da diretoria do Atlético, na sede do Atlético, na sala da presidência, foram uma reunião, um encontro, na verdade, com os influencers do Atlético, então estava gente de todo o canal lá e tudo mais, e claro, o Bicagalo estava lá representado por mim. E aí foi um papo informal muito bacana, onde várias questões foram esclarecidas pelo presidente Sérgio Coelho, também pelo presidente Bruno Muzi, e queria começar aqui a falar pra vocês sobre a questão da SAF. O que a gente conseguiu de informação da SAF? Eles ainda não confirmam oficialmente quem será o investidor, mas a gente consegue extrair, consegue entender através da conversa que será, sim, o grupo The Football Coal, que é presidido pelo Peter Grieve. Então, hoje, o que a gente tem de modelo de negócio provável pra SAF? Coisas que a gente conseguiu extrair, que foram reveladas tanto pelo Bruno Muzi, quanto pelo Sérgio Coelho. Provavelmente, 51% das ações serão vendidas pra esse fundo, que é presidido pelo Peter Grieve. Pode ter uma call option. O que é call option? É daqui a 5 anos, por exemplo, se o Atlético decide. Agora eu quero aportar a Arena MRV. Quer que a Arena MRV faça parte da SAF, e o investidor acompanha isso, de forma que isso geraria mais investimento. É só um exemplo da Arena MRV, poderia ser um patrimônio ou uma outra situação. Então, isso pode constar no contrato também. Não existe um prazo de concessão, ou seja, comprou a SAF, é dele. Naquele momento, ele é dono daquelas ações. A gente estava especulando sobre a possibilidade, ah, não, é por tanto tempo, e depois volta pra Atlético. Não, não exige esse prazo definido no contrato. Comprou a SAF, automaticamente, aquelas ações são do proprietário, e a menos que ele decida vender, alguma coisa do tipo, elas permanecem com aquela pessoa. No caso aí, provavelmente, o The Football Coop. O Bruno Muzi revelou também que tiveram várias conversas com o City Group, que teve um interesse sim, teve reunião, teve conversa, mas alguns fatores inviabilizaram essa negociação, inviabilizaram um avanço nas tratativas. Um exemplo que o Bruno Muzi citou como um problema das tratativas aí, é que os modelos de negócio do City é o seguinte, eles querem 90% do clube. O padrão de negócio deles, o padrão de modelo de negócio do City é assim, os caras vêm, pegam 90% do clube, pagam lá a quantia e tudo mais, e o gerenciamento é dessa forma. Exemplo como o que fizeram com Bahia, por exemplo. O Bahia foi comprado 90%. Então, esse tipo de modelo de negócio não interessa para o Atlético. Por quê? Porque hoje a gente está pensando em uma coisa, pelo menos foi o que ele falou. Na casa de 51% para esse investidor, mais ou menos 20% para o Rubens e o Rafael Menin, vão entrar na SAF, está praticamente definido isso, pelo que eu entendi, e também ficando 30% com a associação. A associação é o clube Atlético Mineiro, então o conselho deliberativo está ali, e as questões administrativas estão ali. Então, de alguma forma, o clube fica com 30% e mais 20% ou próximo disso, então fica sendo um fiel da balança ali, um equilíbrio. Por mais que o investidor tenha a posse de mais porcentagem de ações, de 51%, e se transforma no controlador, o Atlético não fica ali totalmente refém, por exemplo, como se fosse no caso do Citigroup. revelou também que teve conversas com o Fenway Sports Group, que é o grupo que gerencia o Liverpool, e não foi para frente também, mas que há conversas e tudo mais, e falou que apesar de estar avançado com este investidor, que deve ser o The Football Coal, ainda não está totalmente definido, porque eles trabalham para ter contingência, ou seja, tem um plano B, tem um plano C, então tem outros grupos em conversa, mas esse grupo mais afunilado, mais alinhado, mais ali próximo de ter um acordo, que é o que a gente vai chamar de proposta vinculante. É na proposta vinculante, que vai ter o acordo de acionistas, que vai ter o documento de compra, onde vai falar quanto vai ser comprado, quais são as garantias que vão ser dadas para isso, porque, por exemplo, se ele fala, vou pagar um bilhão aqui, e qual é a garantia que você tem? Aí ele tem que captar os fundos, captar os investimentos, ou então não tem negócio, o Atlético precisa dessa prova de fundos, que foi o termo utilizado pelo Sérgio Coelho e pelo Bruno Muzzi nessa reunião que a gente teve hoje. Então, está muito desenhada a SAF, parece que está para acontecer já. O Bruno Muzzi revelou que a gestão do Arsenal é uma gestão que agrada a ele, por ser uma gestão que agora a gente está começando a ver alguns frutos, mas é uma gestão que é baseada em jogadores jovens, em bastante investimento na base, e, óbvio, contratações e tudo, mas bastante jogadores jovens, e hoje a gente vê o time do Arsenal dando show na Premier League, ganhando de 3x2 do Manchester United no último domingo, e está mostrando um futebol muito interessante, comandado pelo Miquel Arteta. Então, a gente começa a ver o desenho de como que vai ser a SAF, né? A princípio, como que vai ser? Vai para o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo vai se debruçar sobre o assunto, depois que o Conselho ficar, tomar ciência sobre o assunto, vai ser, todo mundo da imprensa vai ficar sabendo, todo mundo da torcida vai ficar sabendo, vai ser amplamente divulgado, para aí, então, ter a votação de aprovação no Conselho, o Conselho não vai aprovar sem que tenha uma sapiência geral, né? Sem que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? Então, sobre a SAF, tem esses detalhes aí, alguns outros detalhes também que eu vou passar para vocês no conteúdo da noite, para não ficar muito extenso, né? Porque o jogo rápido é jogo rápido, né, meu filho? E eu vou falar agora de Arena MRV. Bom, agora é hora de falar da Betano, né? Grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bica Galo, tá? Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código BICAGALO, tudo junto com esse código, você garante 100% de bônus. A partir de 20 reais até 300 reais, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou 50 reais, ganha mais 50 reais de bônus. Depositou 200 reais, ganha mais 200 reais de bônus, só com o código BICAGALO, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes, tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Quer ganhar sua grana extra, quer apostar com emoção, vai de Betano. Antes de eu falar da Arena MRV, está gostando do vídeo? Então deixe seu like, assista até o final, e ative o sininho de notificações, se inscreva no canal BICAGALO. Sobre a Arena MRV, está quase pronto, ele falou que falta coisa de 5% para finalizar o Bruno Muzzi, inclusive deve ter uma visita dos influenciadores lá na Arena MRV na próxima semana, a gente vê se vai conseguir comparecer, pessoas de trabalho e tudo mais, mas o BICAGALO foi convidado. E os jogos oficiais são a partir de agosto, algumas pessoas estavam pensando em junho e tudo mais, Bruno Muzzi acha que vai ser lá a partir de agosto, ainda não está definido o clube que vai ter a inauguração do dia 25 de março, e está muito próximo de acontecer. Ele revelou alguns detalhes também mais técnicos da Arena MRV, que eu acho que nem vem tanto ao caso a gente tratar aqui no jogo rápido, mas os jogos serão provavelmente a partir de agosto, beleza? Você não é membro do canal BICAGALO ainda? Clique agora mesmo em Seja Membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe, tá gente? Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui, com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros, tem bolão valendo camisa oficial, tem sorteio de ingresso todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu tô lá no grupo, Henrique Muzi também tá, e o Tiagão, todo é nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$2,99 por mês, é baratinho demais e vai até R$29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte da família BICAGALO. Bom, e hoje teve jogo treino na cidade do Galo, o Atlético venceu o Vila Nova, mais um jogo treino entre Galo e Vila, foi a partir das 10 horas da manhã, dois tempos de 30 minutos, os gols do Galo foram marcados duas vezes pelo Eduardo Vargas, o chileno tá querendo o jogo, e o Caleb marcou mais um gol pro Atlético, foi 3x1 pro Galo, o Atlético utilizou uma formação alternativa, jogadores que não tiveram tanta minutagem, tanta oportunidade, pra começar a botar todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar de físico, né? Então, o Galo ganhou mais uma vez do Vila, o primeiro jogo foi 4x1, e agora foi 3x1. E vou passar pra você os gols desse jogo aí com a imagem da Galo TV que tá na sua tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O WhatsApp da dívida aqui, eles especificaram pra gente na reunião o Sérgio Coelho trouxe pra gente, valor da folha salarial, reforços tentados, fica pro conteúdo de tarde, nesse conteúdo eu preferi focar na SAF um pouquinho de Arena Mervi, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o jogo rápido de hoje, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e siga o Bicagalo em todas as redes sociais, arroba canal Bicagalo e me siga também arroba Jeves underline galo.